MÚSICA 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 TOFÁ MÚSICA TAMBKA MÚSICA Ele é o dia, o dia, o dia, o dia, o dia É quem me vê desse jeito, não sabe o que tanto machucar meu peito Tristeza, solidão Eu posso até ter meus defeitos, mas se não mereço sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho coração Olha, eu jurei dar amor pra alguém, que ela jurou me amar também Mas me deixou jogado chorando Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui, o garota VIP te esperando Quem tá solteiro, levanta a mão Por isso, agora, eu vou fazer um pedido a você Quem aqui vai me querer? Diz, diz Vem, eu, leva eu pra você E adota que eu tô sofrendo Sozinho E depois que ela me deixou Pega eu Cuida de eu Leva eu pra tua casa E adota que eu tô querendo Tô carente de amor E depois que ela me deixou Tô carente de amor E olha, eu jurei dar amor pra alguém E ela jurou me amar também Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui, o garota VIP te esperando Por isso, agora, eu vou fazer um pedido a você Quem aqui vai me querer? E aí Diz, diz Cuida de eu Cuida de eu Leva eu pra você E adota que eu Sabe eu Sozinho E depois que ela me deixou Pega eu Cuida de eu Leva eu pra tua casa E adota que eu tô querendo Tô carente de amor E depois que ela me deixou Tô carente de amor Puxa, e daí? Tchau